Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal E quem diria hein, após a Ivete sem galinho, o ano passado puxar um couro de Ei Bolsonaro, toma um suco de caju, o suco de caju dela ficou bastante amargo E quem tomou um suquinho foi ela, tudo isso porque saiu matéria dizendo que Ivete teve que distribuir ingressos para não passar vergonha no show É, só que passou uma vergonha tremenda, sendo expulsa juntamente com o Janja Por que expulsa? Porque tinha meia dúzia de gato pingado Pensa comigo, um estádio, se ele não estiver lotado fica feio E ficou feio demais Veveta sem galinho, foi mexer com capitão Veveta Você vai ver isso e também o Janja, o é o Barba, ele sendo vaiado de novo em um evento Aliás, o caminho do evento, tá? Nós sabemos que no evento ele leva aquele pessoal do pão com mortadela Não é verdade? Mas no caminho do evento ele foi vaiado, perdendo até o rumo de casa e ficou feio Ficou feio, você vai ver isso e também a Globo, é a Globo falando a verdade e partindo para cima do Barbudo Rapaz, o que será que tá acontecendo? Meu cachorro tá latindo aqui, só um minuto Pronto, já resolvido pessoal, a Globo falando a verdade, você vai ver tudo isso É, muito mais, mas antes, eu sou o Léo Milão Fala aqui do Rio de Janeiro, comentando aí pessoal, da onde você está nos assistindo Onde que o nosso conteúdo chega, que eu ficarei feliz em te mandar um enorme abraço Aqui o canal é sem enrolação, direto ao assunto Mas pra isso, eu te peço humildemente Deixa seu like e se inscreva em nosso canal Se fosse hoje, 2026, pra você escolher quem vai estar naquela cadeira Se você está com o capitão assim como eu, digita 22 Você concorda que o Barbudo deveria voltar pra trás das grades? Se sim, coloca Barbudo atrás das grades, fora barba, fora esbanja Nós temos, vou te mostrar um vídeo aqui, olha só que vídeo sensacional, tá? Voltei, ok, nesse período de tempo, adivinha quem brotou aqui no salão assim? O capitão, olha como a mulherada ficou no salão, olha aí ó Passada? Ô homem, Bolsonaro brota aí, entra aqui no salão pra ver as mulheres retocando mecha Fez barba? Meu Deus, e todo mundo começou a enlouquecer, né? Porque o estado do Goiás Aí pessoal Aqui ó, reação número 1 Reação número 2 Reação número 3, aí que eu passo no mal Paparigado, ó, pode nem conseguir tomar, consegue nem tomar sorvete ali, toda hora tem que tirar foto, é presente Vamos falar pra isso, você ama o Goiás? Vamos fazer É o capitão do povo, né cara? Ah, fala pra isso, você tá aqui duas semanas seguindo Três semanas seguindo Que sensacional, né pessoal? Comprometido, eu vou direto pro assunto principal, então Vem comigo É Aqui ó Olha o que aconteceu no evento da Aveverta sem galinho, olha aí Esse aqui é o show Vazio Vazio Mandou o capitão tomar um suco de caju Mandou o capitão tomar um suco de caju Olha aí, vazio Comenta Ivete, propô ForaIvete Ninguém, ninguém Ninguém, deveria ter cem pessoas ali ó Aí pessoal, olha isso Olha isso Que vergonha, cara Que vergonha Ai Ivete cantando ali Olha ali Olha como tá vazio Olha aí, pessoal Olha isso Ai, que vergonha, cara Ninguém, coloca aí Fora Ivete, agora o Barbudo sendo vaiado Vem comigo aí, me dá mais um minuto da sua atenção Só um minuto, deixa comigo aqui, um minutinho só Deixa seu like, se inscreva Aí, o Barbudo aí, ó Que vergonha Que vergonha, cara Que vergonha Que vergonha, que vergonha Que vergonha Agora o que a Ivete passou O que a Ivete sentiu quando viu o show vazio A Samanta Cavalca vai te explicar aqui, ó Grande dia Coloca o grande dia na tela Olha essa notícia da coluna da Fábio Oliveira A produção distribui ingressos para o show de Ivete Sangalo no Maracanã Fontes dessa coluna testemunharam a distribuição de ingressos De graça Na porta de um shopping da Zona Norte do Rio de Janeiro Como a apresentação será gravada O estádio precisa estar lotado Mas parece que ainda há muitas entradas disponíveis Eu te mostrei que tava vazio, né? Primeiro, parabéns ao povo Vamos combinar, a Ivete não tem um hit há décadas E agora, presta atenção no segundo ponto desse vídeo Que é muito importante Essa questão de distribuição de ingressos Era previsível Os artistas, quando vão fazer uma mega apresentação Contam com essa possibilidade Alguns artistas nem contam com a venda de ingressos Por que eles conseguem fazer o show mesmo assim? Graças aos patrocinadores Quem é o patrocinador oficial da turnê de 30 anos? Da lulista Ivete Sangalo Olha aí, aprende aí, ó A Maionese Helmas Todo o Maracanã de ontem Foi o pontapé inicial Para mais 31 shows de Ivete Por todo o Brasil em 2024 Todos esses shows terão como patrocinador oficial A Maionese Helmas Não se trata somente de não ir ao show da Ivete A gente também não pode fortalecer A empresa que patrocina a lulista, Ivete Eu já parei de comprar a Helmas Agora eu vou comprar a Arisco E você? Para a Lei Rouanet, a gente não pode fazer nada Sobre não ir ao show da Ivete E não comprar maionese Helmas A gente pode fazer tudo Levantou poeira Entrou poeira na maionese E ela azedou Ela pode até não ter pego prejuízo Mas é muito bom saber que ela não vendeu ingresso Flopou, Ivete Agora a Globo A Globo falando a verdade Lembra aquele apoiador do Barbudo lá na Câmara, tá? Que deu um sarrafo, tá? Na face, na face De um outro deputado Olha aí A Globo partiu para cima do cara, rapaz É Com muito amor e carinho, é claro Tá? Olha só Simples assim E se fizer de novo, toma outra Bateu, levou E tem, não tem problema com o conselho de ética? O senhor não tem isso? Eu nasci na favela comigo o seguinte Se me bater, apanha Ele acha, ele ainda disse que faria de novo Ele não foi agredido Ele foi agredido verbalmente E ele acha que tá tudo bem Ex-parlamentar Que disse que nasceu na favela Ele tá fazendo o que com a favela? Pois é Tá achando que o pessoal da favela age como ele? Não Não E ainda vem E ainda vem querer queimar o filme do pessoal da favela Peraí Não tem condição, né, camarote? Não dá pra... Assim, não tem nada Nem na atitude Cara, tem a Globo falando a verdade Quanto tempo que você não assiste a Globo? Eu parei de assistir a Globo em 2015 E você? Queria saber a sua opinião, cara Hã? Queria saber Cara, muito interessante Aí depois levaram Aquele cara da... Da... Do dinheiro na cueca Eu acho que foi esse cara, né Supostamente o cara do dinheiro na cueca Pra explicar Esse lance aí Do sarrafo na cara do outro guerreiro É brincadeira coisa dessa, né, pessoal? Mas olha isso aqui O que que tá acontecendo aqui Olha o que que tá acontecendo com o Seasa, ó Esse meu intuito no... No... No TikTok é isso aqui Mostra a verdade Tem cara que a TikTok tem Seis quantos milhões de seguidores? Duzentos milhões? Trezentos milhões? Pra mim eu não tenho medo Se eu te falar a verdade eu falo Pra mim não tem essa Eu não babo ovo Nem puxo o saco de ninguém Mas aqui o mercado Vazio! Tem nada Ó, rapaz, tem um deserto Olha lá, tá bem, ó Tem um deserto Não tem nada ali no mercado Nada Cliente que é bom não tem Entendeu? O mercado todo parado Se você não tiver sua vendia certa Hum, tá ferrado no patrão Tem cara que é Ah, eu tô vendendo até isso Mentira! Mentira! O mercado que tá hoje em dia aqui Só sobrevive o esforço, tá? E até o esforço Tô ficando fraco Até o esforço Tô ficando fraco Verdade seis dias Pronto, falei Quiser bloquear Quiser... Detalhe, tá? Um amigo aqui, tá? Me mandou uma foto Tá? Se você quiser me mandar também Sugestão de conteúdo Você pode mandar lá no Insta Arroba Leomelão FFA Instagram Arroba Leomelão FFA Aqui, pessoal Arroz Tio João 5kg 41,99 41,99 Vai, 42,00 5kg de arroz, amigo Quanto tá aí Esses 5kg aí? Eu paguei 39 hoje Detalhe, no Guanabara Tá? Onde é mais barato Paguei no Guanabara Tá quanto a pecanha tá Vamos comer pecanha Semana todinha, gente Vamos pra pecanha 8,49 8,49 O quilo da pecanha Pecanha Bota aí no saco aí Um quilo de pecanha Pecanha Peraí, peraí 8,99 É uma coisa inédita, gente Pois não é que ele disse Que é baixar E baixou Tô levando agora Pra fazer a minha churrascada De final de semana Que vai ser Uma delícia Tá bom, tá bom Olha Deu quanto aí? 8,69 A minha Pecanha Vai comer a pecanha De cento e vamo lá, mãe Pecanha, deixa eu ver aqui E essa tá com gordura, viu, mãe Faz um L de Lula De lascado E o F de fato Tá me fudindo E vamo Correr pro abraço Ah, ele comendo a pecanha O cara prometeu Vai comer a pecanha aí, ó E o gás na sua cidade Tá quanto? Aqui tá 120 Ficador de gás aí Quanto é o gás Ah, é cento e vinte e cinco Ah, é cento e vinte e cinco Mas o Lula disse que baixou, macho Baixou Foi o que, mulher? Que você tá pensativa? Arrependida, minha filha Muita tristeza Tá arrependida Eu tenho apoiado o painho, olha lá Por que, mulher? Rapaz Eu, olha, eu não aguento nem olhar pra esse cidadão Olha Eu saí de manhã pra fazer uma compra Eu tô aqui imaginando Dez reais, viu, Lula? As coisas, depois que você entrou Só tem melhorado pra nós aqui no Nordeste Dez reais Quatro reais e noventa e nove Cinco reais, né? Uhum Do pior sabão Pra lavar a coberta e roupa Você não pode nem usar mais o sabão em pó Tá improibido Obrigada por você chegar no Nordeste E melhorar a vida da gente Olha aí Cinco reais Aqui deu quanto tudo essa compra, minha irmã? Vinte reais Vinte reais Agora o povo vai com vinte reais no mercado Eu só tenho que agradecer o senhor Que é o pai da pobreza Né? Nós não temos mais condição de comprar uma vassoura Nós temos que ir agora Que é isso, cara? Cortar no mato Pra as coisas melhorar Vou fazer a pergunta Você tem pena de quem fez o L? Você tem pena? Eu não tenho pena não Desculpa aí Dessa forma Muito obrigado, papai Que seus filhos agora Esmagrecem de um jeito ou de outro Seus filhos agora Esmagrecem de um jeito ou de outro A fila da carne tá vazia Hoje o povo tá querendo comprar carne Não, meu amigo Tá fácil comprar carne mesmo não Vou mostrar o preço pra vocês aqui Deixa eu ver uma carne que eu gosto muito Oxente Xande fora tá bom, viu? Xande fora Lagarto também É, papai Por que será que o povo não tá comprando mais? Por que será? Apavô, vou dizer um negócio a todos Nesse dia 19 de dezembro Eu acordei infernal Hoje eu tô com a gruta O Dicos é muito maneiro Cadê aquele meu acedinho Do L Que falava do Do ouro Nos pneus do caminhão Que não acharam nenhum grama Não tem nem um ano, rapaz 11 milhão Eita quadrilha de ladrão Voltou, voltou Pode acreditar que voltou E meu acedinho Tudo com a linguinha No toba Que isso Eita, agora tá sério Ô povo crepino Mau caráter Vocês são Calma, tem esse aqui também Muito bom Esse aqui é o apoiador do Barbuda Oxente Tu não saiu da probesa ainda Tu disse que quando Lula ganhasse Ia comprar uma moto Ia sair da probesa E tu não saiu da probesa ainda Ainda continua com a bicicleta velha Pra cair nos tacos Mas Eu só tenho de agradecer a Deus Por essa bicicleta velha que eu tenho Deu ganhar meu pão E vou na luta, ó Levar meu cafezinho O pãozinho, ó Eu só queria que baixasse O preço dos alimentos Porque nós passamos 4 anos Com aquele outro Miséria Que ali era outro Miséria Os zombados da situação As coisas caras Que só a bexiga É, o pai ainda era bom E eu E eu falava Não era pra ele tirar eu da pobreza não Porque eu comprar carro Comprar moto não Que eu não Não interessa isso não O que vale é A barriga tá cheia, ó A gente trabalhar E o dinheiro do povo ter valor, né O dinheiro do povo chegar no mercado E a gente ser desvalorizado Porque as coisas tá tudo caro Eu acreditei mesmo No pai da mentira A gente era o pai dos povos Agora o pai da mentira Pra mim, pai Lula Agora é o pai da mentira O pai da mentira Mentiu muito Nas suas campanhas Dizendo que ia baixar as coisas Não amelhorou Caralho de nada Tá do mesmo jeito Essa miséria Desse jeito Como é que o Brasil O Brasil vai pra frente Pai Lula Faça um decreto aí Tem misericórdia do povo Bom, decreto aí Precisa o governador Também vai Mandar baixar os preços Dos alimentos Nós não vamos tomar Essa miséria Mais não Ai, calma aí Aqui, ó Tem o que comer Mas ele tá comendo Lagosta Eu tenho um recado aqui Pra ele Que fez, velho Pessoal, o vídeo foi esse Muito obrigado a você Que chegou até aqui Você que assistiu o vídeo todo Comenta Eu assisti o vídeo todo Porque eu fui Valeu